Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo de hoje é aquele vídeo que eu sei que vocês amam, porque eu também amo, né gente? Que é vídeo de liquidação e hoje vai ser um tour pela loja da Renner Ai gente, tem blusinha lá de R$39,90 Vários croppedzinhos, sabe, de R$39,90 Tem as blusinhas mais básicas também E gente, eu enlouqueci com as calças, é uma calça mais linda do que a outra Tudo na liquidação, vocês vão amar Mas antes de começar, já deixa muito like nesse vídeo aqui Já se inscreve no nosso canal se você não for inscrita E aproveita, né gente, pra compartilhar esse vídeo aqui com a mãe, com a irmã, com a prima Com aquela amiga que gosta de uma promoção Pois é, compartilha com ela que eu tenho certeza que ela vai amar Agora vamos lá, né minha gente, porque vocês vão pirar com tanta roupa Vou começar aqui, minha gente, com as blusinhas, né? Tem muita blusa aqui bacana, tá? Com preço maravilhoso Olhem só, esse croppedzinho, o valor R$99,99 Ele é todo naquele material sintético, né? Na cor marrom Acho essa cor uma cor bem fácil de fazer combinações, né? E todo nesse material sintético e dá valorizada a mais na peça Tem vários pretos aqui também, croppedzinhos pretos Esse daqui mais basiquinho Ele é de tricô, minha gente E a malha dele, e o tricô dele é um tricô canelado Muito bonito também A alça é uma alça meio que grossa, né? Olha só como ele é bonito Tô caçando aqui, minha gente, o valor pra mostrar pra vocês Ele é R$39,99 R$39,90, muito barato, tá gente? Baratíssimo E é bom ter esses croppedzinhos assim Porque dá pra usar em diversas ocasiões e combinam com tudo Sempre que forem comprarem, gente Não comprem só pelo preço, não Comprem se você for usar de verdade, tá? Porque às vezes a gente compra porque tá barato E depois se arrepende, né? Olha só, esse daqui também é preto Esse daqui já é malha canelada, R$39,99 Eu não tô mostrando um por um Que vários deles são repetidos, tá? Esse daqui é um cropped, gente Que a gente faz amarração com ele Dá pra fazer diversas amarrações Muito bonito também Tá usando muito nessas blusas Ou até mesmo os croppedz, né? Com amarrações Tá muito em alto O valor R$39,99 Daí aqui, gente, na parte de cima Vai ter muitas e muitas blusinhas Essa daqui no tricô, né? Na cor vermelha E no tom branco Decote quadrado Manguinha curta O ponto dela tá um ponto muito bonito, tá? Eu gostei Aí o valor dela mostra pra vocês R$69,99 Todas elas R$69,99 Vai ter na cor amarela também Olha só A frente e atrás Mais coloridinha, né, gente? Essas propostas aqui Ai, gente Esse croppedzinho aqui tá tão bonito Ele é de malha canelada Ele é todo bordado Ai, eu gosto quando a peça é bordada, tá? Eu acho que dá uma enriquecida mais, né? Na peça Olha só É tipo um sol, né? O bordado dele aqui E a malha dele canelada O valor R$79,90 Muito bonito também Daí vai ter esse daqui Um branquinho Todo na lese Olha, gente Eu tô com... Ah, gente O valor é R$59,99 É porque todos Alguns não estão com preço real da promoção Mas é R$59,99 Olha só Esse branquinho aqui Todo na lese Essa lese aqui É uma malha, tá? Muito bonito também Mostrar pra vocês aqui, gente Essa outra blusa aqui Olha só a cor dela Como tá linda Ela tem esse decote, né? Que desenha bem o busto aí Fica um pouco franzido aqui na frente Tem essa manga bufante O valor aqui, gente Tá R$79,99 Mas eu acredito Que não seja esse valor, não Porque ela tá na área da promoção Só que eu acho que eles não mudaram A etiqueta ainda Eu acho que ela é mais barata Do que isso aqui Deixa eu ver nas outras aqui Olha só essa daqui Como tá bonita Malha canelada Tem um babado assim na manga Tem esse lastex aqui atrás E esse tom de marrom Tá muito bonito também O valor R$119,90 R$79,90 Que essa daqui não tava trocada ainda, tá? O valor é R$79,90 Não tinham trocado o valor ainda Essa outra aqui É uma t-shirt, né? Nesse formato de cropped Olha só R$69,90 Bem basiquinho É mostrar pra vocês aqui Essa outra parte de baixo aqui E é claro, né, gente? Olha só Essa blusinha aqui Tá muito bonita Malha canelada Manga longa Manga longa não Essa aqui é a manga 3 quartos E ela tem uma golinha alta Tem um franzido aqui na frente Ela fica bem coladinha Bem certinha no corpo O valor R$79,90 Essa daqui já é animal print, né? Que minha companhia sabe que eu amo Ela tem esse decote em V Aqui na frente fica tipo transpassada O material dela também é uma malha Uma malha canelada, tá? E o valor R$59,90 Ai, gente Eu acho essa blusa aqui tão bonita Deixa eu pegar uma aqui Que vai dar pra vocês entenderem, né? Como ela ficaria no corpo Olha só Essa daqui tá mais arrumadinha Olha só Ela é toda no crochê Olha só como ela é bonita Ela é forrada, tá? O forro dela é na cor rosa Muito bonita Amei a mistura de cores O rosa com o amarelo É o valor R$59,90 E atrás, gente Ela é de amarração Fica esse decote nas costas, tá? Agora, meninas Vamos pra algumas calças aqui Que eu selecionei pra vocês Gente, que calça amarela maravilhosa Olha só, minha gente Olha o faiataria do jeito que eu amo Ela fica mais larga É tipo uma calça pantalona Cintura alta Tem bolsos aqui na frente, tá? O valor dela é R$79,90 Muito, muito linda Ai, gente R$79,90 Super tá compensando Essa daqui também é uma calça lindíssima Eu gosto dela porque ela tem esses bordados Tá vendo? É tudo bordado mesmo, gente Não é pintado, não Acho ela chiquérrima Ela é de cintura alta Pegada mais alfaiataria também Ela não tem bolsos atrás, tá? E deixa eu focar aqui pra vocês O valor R$159,90 É, essa daqui tá um pouco cara Mesmo na promoção Mas enfim Essa saia aqui, minha gente Quem gosta de saia longa Olha só essa daqui que interessante Cintura alta O material dela é tipo um linho E ela é listrada Tem bolsos aqui na frente também E aqui na frente, ó Tem o fechamento dela com zíper E atrás, meninas Ela é assim Uma proposta bem bacana, né? Pra quem não gosta de usar calça e tal O valor dela é R$119,90 Essa outra aqui já é uma calça jeans E eu sou apaixonada com calça jeans As da Rennes são maravilhosas, tá? A lavagem dela aqui é uma lavagem mais clara Olha só que lavagem bonita A barra dela fica com esse rasgo aqui, né? A peça se mais desconstruída E o valor, minha gente R$139,90 A modelagem dela é reta, tá? Cintura alta Com a modelagem reta Muito bonita também Adorei a lavagem dela Essa daqui, meninas Olha só os botões dourados Ai, gente, eu sou apaixonada com botão Amo quando a calça tem um botão, né? Diferente Essa daqui tá custando R$119,90 Toda clarinha, branca, né? Tem bolsos aqui atrás Muito bonita também Pra quem trabalha na área da saúde, gente Aqui tem muita calça branca na promoção, tá? Vale a pena investir Essa outra aqui Maravilhosa também Essa daqui, nessa pegada mais afetaria, né? Ela é pantacur Ela tem esse diferencial aqui na barra Que fica listradas, né? Com essas cores O azul O laranja e tal Bem estilosinho Um pouco mais diferente Ela tem elástico aqui atrás O valor dela R$99,99 Gente, olhem só Esse tom de verde dessa calça Que cor maravilhosa, meninas Olha só isso aqui Ai, perfeita, gente Ai, perfeita demais Esse tom de verde tá lindíssimo Cintura alta Ó, pegar aqui assim Pra vocês verem melhor como é a peça Atrás ela tem dois bolsos Estou apaixonada com o tom dela O valor R$119,90 E vai ter vários tamanhos dela aqui, tá? Minha gente Ai, vai ter essa rosa aqui Olha que rosa linda, meninas Olha só isso aqui Ai, maravilhosa, gente Esse tom de rosa Cintura alta Esse aqui deve vestir bem demais O valor dela é o mesmo valor do anterior, tá? R$119,90 Aqui, ó, tá vendo? R$119,90 Ela vai ter bolsos atrás O material dela é uma sarja Ai, lindíssima Outra calça jeans aqui Nessa lavagem mais clara Só que ela é bem estilosona, tá, gente? Ela é uma wide leg, né? A modelagem dela fica bem largona mesmo Lavagem super clara O valor R$119,90 E atrás aqui, minha gente Ela vai ter dois bolsos Ó Esse daqui eu já mostrei, né? Esse daqui eu não mostrei ainda, não Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Lavagem mais clara Tem um destróide aqui Próximo ao bolso Atrás ela vai ter bolsos também E o valor dela R$139,90 Olha só como é a barra Muito bonita Quero saber de vocês aí Qual dessas peças vocês mais gostaram Já falei pra vocês, né? Que eu enlouqueci com as calças Uma mais linda do que a outra E o preço tá bacana, né, minha gente? Deixa aqui nos comentários Se você fez alguma comprinha Na Rene, na liquidação No site ou na loja Deixa aqui que eu quero saber Não se esqueça Se não for inscrita Se inscreva no nosso canal Já deixa muito like nesse vídeo Tô esperando todas vocês lá no meu Instagram Beijão no coração de vocês E fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau